Se você tem esse tipo de vendedor na tua empresa, pode parar já, pode parar já. Não adianta aplicar treinamento, não adianta criar processo, pode parar já. Já pega um papel, olha, já pega um papel, já anota, porque o que eu vou falar vai fazer diferença. Porque tudo começa na pessoa, tudo começa na pessoa, não adianta. Entra aí, se inscreve no canal primeiro, vai lá, toca no sininho para receber notificação dos conteúdos que eu estou colocando aqui em relação a vendas. Por quê? Porque eu estou muito preocupado. As empresas estão investindo, voltaram a investir em treinamento, estão gastando e não estão conseguindo aumentar seus resultados. Estão acreditando muitas vezes em coisas que a internet vem trazendo. Então, olha aí, fica atento. Dez vendedores que você não deve ter dentro da tua empresa. E se você tem, já começa a conversar para ver se tem como melhorar. Se notar que essas pessoas não tem como melhorar, já começa um processo de transição. Porque essas pessoas vão minar o teu resultado. O primeiro tipo de vendedor que você não deve ter dentro da tua empresa é o vendedor chato. Sabe aquela pessoa chata? Aquela pessoa que tem um comportamento que ninguém gosta? Aquela pessoa que não sabe lidar com nada? Aquela pessoa que sempre está reclamando ou não se posiciona? Uma pessoa chata? Uma pessoa que é difícil até a convivência perto? Então, a primeira coisa que você avalia nas pessoas que estão na tua equipe é quais dessas pessoas são pessoas chatas? Ninguém gosta de ser atendido por uma pessoa chata. Ninguém gosta. Você, o consumidor, o cliente, ele gosta de ser atendido por uma pessoa feliz. Uma pessoa dinâmica. Uma pessoa que não fica criando muletas. Uma pessoa que busca solução. Uma pessoa que não está enraizada na tua falta de estrutura. Nenhuma empresa hoje tem a estrutura completa que um vendedor exige. Uma das maiores reclamações de vendedores é a estrutura não me permite. Eu preciso das coisas e não tem. Ô meu, vendedor tem que aprender a dar os pulos dele. Vendedor tem que aprender a se virar. A achar a solução. Afinal, ele está ali para isso. Então, se você tem essa pessoa que é um vendedor. Uma pessoa chata para tudo. Veja se tem como melhorar isso. Porque se você não tiver, pessoal, já começa um processo de transição. Porque não vai funcionar. Eu ouvi um ditado que uma pessoa falou para mim um dia. Falou assim, Fabrício, sabe aquela pessoa? Sabe aquele ditado? Onde você menos espera é dali que vem o resultado? Esquece esse ditado, pessoal. Porque não vem. Ele falou, Fabrício, daquele lugar que você menos espera é o que não vai vir. Nada mesmo. Porque já o ambiente e o comportamento já estão dizendo isso. O segundo tipo de vendedor que você não deve ter dentro da sua empresa é vendedor medroso. Vendedor bonzinho não vende. Tem que ter pelo menos um pouquinho de tom. Tem que ser um pouco agressivo. Lógico, quando falo agressivo, não é no tom pejorativo da palavra. Mas tem que ter avanço. Tem que ser corajoso. Muitas vezes o cliente fala as coisas. O vendedor acredita em tudo e traz para a empresa. Medroso, com medo de perder a venda. Não avança. Não fala. Tem horas que o vendedor tem que pisar na jaca. Principalmente quando notou que já perdeu a venda. Pisa na jaca mesmo. Ou não, você já tem. Vai atrás do sim. Então, a empresa que tem vendedor medroso, não sei se vocês vão conseguir resolver esse tipo de coisa. Não sei. Mas, vendedor medroso, habitualmente, não vende. O terceiro tipo de vendedor que você não deve ter dentro da sua empresa é o indisciplinado. Sabe aquela pessoa que... Eu costumo falar para as pessoas que você consegue tudo na tua vida. Tudo, desde que você tenha disciplina. Ah, eu quero, por exemplo, comprar uma Mercedes. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Mercedes. Poxa, para comprar uma Mercedes, eu vou precisar, no mínimo, lá de 200 mil reais. Dá mais simplesinha. Beleza. Se eu for disciplinado, se eu for disciplinado nas minhas contas, na minha parte financeira, no meu orçamento, e que eu consiga fazer um planejamento, eu vou conseguir. Lógico, pode demorar um pouco, mas vou conseguir. E o indisciplinado, ele costuma a não cumprir regra nenhuma dentro da empresa. E outra, pior, ele costuma desacreditar muito cedo. Se entediar muito cedo. Porque ele acha que aquelas regras que estão ali, aquela forma que estão ali, que muitas das vezes são formas que a empresa, depois de anos, chegou à conclusão que é daquele jeito que funciona, ele acaba se entediando muito cedo. Não. Isso daí é para prejudicar. Isso daí é para colocar uma coleira em mim. Isso aí é para, vamos dizer assim, engessar o meu trabalho. O indisciplinado, se você tem, veja se essa pessoa tem condição, novamente, se essa pessoa tem condição de mudança. Mudança é uma questão de inteligência. Não é me ame, ou eu sou assim, me ame ou me odeie. Não. Se você tem um vendedor indisciplinado dentro da tua empresa, é um, vamos dizer assim, é um tipo de vendedor, um dos mais complicados para se trabalhar. Que eu sugiro até nem ter dentro da empresa. Porque o estresse vai ser muito grande. O quarto tipo de vendedor que você não deve ter dentro da tua empresa é o cético. Sabe aquelas pessoas que, olha, eu falo assim que o ceticismo, muitas vezes, ele nos protege. Realmente, muitas vezes, ele é uma ferramenta de proteção. Mas acontece que o cético não acredita em nada. Como que um vendedor vai ser cético? Sendo que você tem que ter motivação, você tem que ter entusiasmo, você tem que acreditar naquele negócio, o osso até o tutano ruer, acreditar que aquilo vai acontecer. Porque senão, não vai acontecer. Tem uma situação que eu falo que é a profecia autorealizável. Se você entra num mundo negativo, coisas negativas vão acontecer. Se você entra num mundo positivo, coisas positivas vão acontecer. Aí você fala, ah, não, Fabrício, mas não é sempre que acontece. Beleza, mas pelo menos no final você vai estar com o sentimento que você fez o teu trabalho. Que você fez tudo e que você não foi julgador. Agora, se você é cético, você fica julgando tudo, julgando até a sombra das pessoas. Como que um vendedor, pessoal, cético, vai vender alguma coisa? Se ele não, o próprio nome de dia já não acredita em nada. Não acredita no chefe, não acredita no companheiro, não acredita no produto, não acredita no serviço, não acredita no pós-venda, não acredita no que o cliente fala, não acredita na economia. E para ele tudo tem dúvida? Você tem, esse já começa, porque o ceticismo eu levei muito da personalidade. Então você tem, minha sugestão, esse não vai mudar. Pelo menos a minha experiência com consultoria e treinamento eu nunca vi mudar. Pode ser que você é empresário, você é diretor comercial, gerente de vendas que está me ouvindo, talvez você consiga ter essa habilidade de transformar um cético num entusiasmado. Eu acho o processo muito desafiador. E se um dia quem está me ouvindo aqui conseguir fazer isso, entra aqui no canal, comenta e me diz, eu fiz, eu consegui. Que eu quero bater um papo pessoalmente, seja via internet, seja via qualquer canal de comunicação, para eu ter que registrar uma conquista dessa, porque é bem complicado. O sexto tipo de vendedor, pessoal, que você não deve ter dentro da tua empresa, é o ignorante. Sabe quando você está conversando com as pessoas, que sempre tem alguém que fala, não converse com aquela pessoa, que é uma pessoa extremamente ignorante. E pessoal, eu estou falando aqui hoje com vocês, eu estou falando o linguajar que tem que falar. Eu não estou aqui falando bonito, falando palavras que vocês querem ouvir, do tipo, o vendedor que você não deve ter na tua empresa, é o vendedor que não ouve. Não, é o ignorante mesmo. É ignorante, ele não ouve porque ele é ignorante. E por que ele é ignorante? Primeiro que ele não aceita a opinião dos outros. Esse é o primeiro ponto. A opinião dele é a que importa, não a dos outros. Ele não ouve, ele não abre espaço para aprendizado. A segunda coisa que ele faz, pessoal, ele não ouve, não ouve a opinião. Ele não aceita e ao mesmo tempo ele não está, porque daí ele não ouve, né? Ele não aceita, ele não ouve. Ele ouve 10 segundos e já faz um pré-julgamento, já cria, vamos dizer assim, o senso dele, o entendimento dele. E aí não precisa, a pessoa está falando ali, mas está entrando por aqui, está entrando aqui, soltando aqui e não adianta. E esse vendedor, ele julga sem executar para saber o resultado. Ele julga sem ouvir até o final das coisas. Então, se você tem um vendedor ignorante dentro da tua... Porque a ignorância, pessoal, ela não vem da escolaridade. Eu já vi pessoas altamente escoladas, altamente ignorantes também. Porque muitas vezes você ser uma pessoa escolada, muitas vezes tem pessoas que ficam... Quanto mais estudos, mais ignorantes ficam. Tanto que em treinamento de vendas, as pessoas que eu tenho acompanhado, que passaram por treinamento aqui conosco, da Rank, fizeram as nossas capacitações, os menos escolados são os que mais conquistam resultado. E os que mais, eles julgam demais, acabam se tornando ignorantes. Por quê? Porque eles estudam mais uma coisa, mas eles não entendem das outras. Por exemplo, eu sou um especialista em vendas. Mas eu sou ignorante em medicina, eu sou ignorante em odontologia, eu sou ignorante em marcenaria, eu sou ignorante em serraleria. E eu vou ouvir quando alguém, se eu tiver que fazer um móvel dentro da minha casa, eu vou ouvir o marceneiro e vou levar em consideração aquilo que ele fala. Então, se você tem uma pessoa ignorante na tua equipe, vai complicar muito as suas vendas. Não adianta aplicar treinamento de vendas, não. Não adianta contratar consultoria, não. Porque ele não vai ouvir, ele não vai... Ele não... não adianta. Esses seis que eu falei aqui até agora, pessoal, e os outros quatro que vão vir a seguir, são pessoas que habitualmente vão para treinamento e não aproveitam nada, não aplicam nada, não fazem nada e só sugam a empresa e minam o resultado e a empresa não consegue ter previsibilidade nas suas vendas. Não consegue nem fazer um budget direito por causa desse tipo de vendedor aqui. Não invista nessas pessoas. Não adianta. Não adianta ser otimista demais. Você vai se tornar ingênuo com essas pessoas. O sétimo é o engessado. Sabe aquele tipo de pessoa, gente, que para ele dar um passo, por exemplo, supondo que ele precisa... Ele vai fazer uma caminhada. Ele precisa estar com tênis preparado, uma caneleira, para senão ele cair num bateu a canela, uma joelheira, um capacete, uma cotoveleira. É uma pessoa altamente engessada, analítica, detalhista, tudo precisa estar 100%. A pessoa é altamente engessada para as coisas. Sabe aquela pessoa que anda dura, não tem flexibilidade para nada. Pensa em uma pessoa dentro da tua empresa. As empresas têm problemas. Eu falo que nós somos contratados para resolver os problemas das empresas. Agora, pensa em uma pessoa, um vendedor engessado, para resolver o teu problema aí, empresário. Para resolver o teu problema, a tua empresa aí, diretor comercial, diretor de venda, CEO. Para resolver os problemas comerciais de vocês, o cara é engessado. Esquece! Não adianta! Não perca teu tempo. Não, você só vai perder tempo e dinheiro. Tempo é caro. Tempo é escasso. Não adianta. A pessoa não tem flexibilidade. É uma pessoa dura. O oitavo tipo de vendedor que você não deve ter dentro da empresa é o preguiçoso. Sabe aquela pessoa? Assim, ó. Gente, o vendedor tem que ter criatividade, tem que pensar, tem que trabalhar a venda, tem que fazer um processo de análise, tem que procurar entender o cliente, tem que ser uma pessoa antenada, tem que ser uma pessoa que busca informação. Aí o preguiçoso, o que ele faz? Ele só, por exemplo, usa redes sociais para diversão, para passar tempo. Ele não usa redes sociais, por exemplo, para adquirir conhecimento. Ele não lê. Habitualmente, os vendedores não são pessoas que são leitores habituais. Não lê em nada. Não adianta. Treinador que fica indicando o livro dentro do treinamento de vendas, ele é um mero... Ele é um entusiasmado. Ele é entusiasmado. Porque os vendedores, ah, legal esse título. O cara pode até comprar, mas não vai ler. Vai ler três páginas e vai largar lá. Não vai ler. Então tem que... Porque as pessoas são diferentes. Então qual é a forma da pessoa ler? Muitas vezes é a rede social. E o preguiçoso, ele não busca nada. O preguiçoso, ele não faz nada. Ou cai no colo. Sabe aquele vendedor que só vende tudo aquilo que cai mastigado no colo dele? É esse tipo de vendedor. Se você tem o preguiçoso dentro da tua empresa, olha, talvez nem você dando Red Bull pra ele, injetando energia de alguma forma nele, vai funcionar. Então, gente, tome cuidado. Porque o preguiçoso, habitualmente, ele só faz aquilo que cai no colo e mastigado. Então, não tenha esse tipo de vendedor dentro da tua empresa, ainda mais no mundo competitivo que nós estamos vivendo. Vamos para o nono. Nono tipo de vendedor que você não deve ter dentro da tua empresa. Você vai até estar curioso, né? Chegamos no nono. O nono tipo de vendedor, pessoal, é o vendedor malandro. Sabe o malandrão, aquele cara, sabe? Vendedoras, as vendedoras, é muito difícil encontrar esse perfil. Mas nos homens é bem característico, tá? O que é o vendedor malandro? É aquela pessoa que, vamos dizer assim, é um ator profissional. Ele finge que respeita, ele finge que faz, ele finge, pessoal, que entende. Ele é, olha, ele é um manipulador profissional. Pode ser que você esteja me ouvindo aí, pensando assim, poxa, mas na hora da venda precisa de uma certa malandragem e tal. Concordo, tem que ter. O problema é que isso não pode ser o tom da personalidade. Não pode ser o tom da personalidade. Você tem que ver bem se isso é um comportamento rotineiro ou se é algumas horas, porque o vendedor, nós não podemos fugir, pessoal, de uma situação que tem horas que você tem que, não pode ser também tão ingênuo assim, né? Não existe vendedor santo. Até porque vendedor santinho também não vende, né? Já falei até um outro tipo de vendedor aqui. Mas, enfim, o vendedor malandro, se for um comportamento de personalidade, toma cuidado, porque ele cria, vamos dizer assim, problemas dentro da empresa. Ele, por exemplo, lhe dá beijos e abraços calorosos. E quando eu falo finge que respeita, ele sempre tem aquele, sabe, ele nunca faz nada, por exemplo, se não tiver uma segunda intenção envolvida. Então, se muitas vezes ele é, como ele é malandrão, ele acha que ele é, vamos dizer assim, o galanzão da empresa, né? Então, as mulheres, muitas vezes, da empresa são casadas. Isso aí, dentro da empresa, a gente tem, olha, pessoal, eu atuo há muitos anos como consultor de empresas. É voltado a desenvolvimento da equipe comercial. E eu já vi muito, pessoal, muito problema em relação a isso. Então, volto a dizer, se é um tom de personalidade, toma cuidado, começa a frear. Se for uma pessoa que traz muito resultado para a empresa, fica atento, começa a frear, começa a tudo que for falar, formalizar, não deixar, vamos dizer assim, subtendidos com essa pessoa. Freia alguns comportamentos. Uma vez, quando eu era gerente comercial de uma empresa, eu proibi os meus vendedores de abraçar e beijar as mulheres dentro da empresa. Pô, parece preconceito? Parece... O que que parece isso? É que eu não comecei a notar que eles faziam isso para umas e para outras não. Às vezes, era só para uma. Então, começou a gerar um, sabe, uma coisa estranha dentro da empresa. Eu peguei e proibi. Então, ó, aperto de mão dentro da empresa, pode até dar um abraço. Mas, enfim, um abraço até é beleza, mas é para todo mundo. Se você não vai fazer para todo mundo, você não faz para ninguém. Só que você está fazendo para uma ou duas pessoas, aí já começa a gerar, vamos dizer assim, rádio pião dentro da empresa, coisa que não é bom para o ambiente. E o ambiente empresarial, ele tem que ser protegido, pessoal. Proteja aí o ambiente da tua empresa e as pessoas que estragam o ambiente da empresa. E depois dizem que o ambiente da empresa não é bom. Eles só esquecem de pensar que é eles que são o ambiente da empresa. São as pessoas que estragam. Quando chega todo mundo novo, numa empresa nova, está tudo bem. passa um período, parece que não está mais tudo bem. Por quê? Porque as pessoas já criaram uma série de problemas. E muitas vezes é por causa de gente malandra dentro da empresa. E aí vamos para o décimo, décimo tipo de vendedor, pessoal. O décimo tipo de vendedor, pessoal, é o vendedor desengonçado. Sabe aquela pessoa atrapalhada? Aquela pessoa que não cuida da aparência, que não tem aquela, sabe? Porque o vendedor, ele é uma primeira coisa que ele precisa cuidar, é dele mesmo. Eu falo, pessoal, que na venda, a palavra venda, eu criei meio que um acrônimo. Venda. Então, a venda, o V é de você. Por que você? Porque você tem que estar preparado para isso. Você tem que cuidar da tua aparência, da tua saúde, da tua inteligência emocional, da tua parte espiritual. se você não estiver bem, da tua parte física. Se você não estiver bem, nesses quatro pontos que eu falei, olha só, quatro pontos, pessoal. Aliás, cinco, na realidade, cinco pontos. Desculpa, cinco pontos. Cuidar da aparência, cuidar do mental, cuidar do emocional, cuidar da parte física e da parte espiritual. Cinco pilares que você precisa cuidar. Então, como que você vai atender bem? Como que você vai estar entusiasmado? Como que você vai ser uma pessoa feliz no trabalho? Como que você vai trabalhar por propósito se você não cuida de você? A venda vem de você e o desengonçado, ele não se preocupa com você. Ele não se preocupa com você, que é ele mesmo. Então, ele acha que está tudo bem e ele é desorganizado, muitas vezes confuso. Pessoal, se você tem esse tipo de vendedor dentro da tua empresa, analise, veja se isso, se isso, vamos dizer assim, tem como resolver. Faça um trabalho com essa pessoa para que essa pessoa possa, vamos dizer assim, mudar o padrão dela. Beleza, pessoal? E fiquem atentos, porque esse tipo de vendedor, gente, causa problema. Você sabe que desorganização causa problema e muitas vezes o cliente também não gosta de receber esse tipo de pessoa. Não se sente bem. E vamos agora, esse aqui é bônus, tá, gente? Esse aqui é, nossa, o décimo primeiro tipo de vendedor, pessoal, olha, é sensacional. É o vendedor CLT, sabe? CLT, Convenção Coletiva do Trabalho. Sabe aquela pessoa que trabalha sobre, é, eu entro às oito, saio às dezoito, eu entro, saio para o almoço meio-dia e volto às treze. E ponto. E o dezoito horas, não adianta me ligar a dezoito e um que não tem. E outra coisa, o vendedor CLT, ele sabe rigorosamente, rigorosamente, de forma detalhada, todos os direitos que ele tem. E esses direitos não são negociáveis. Não são negociáveis. Agora, os deveres, ele não, não procura, ou ele não sabe, ou ele não quer saber, ou ele sabe, ou ele sabe, ele dá uma de malandro, né, como eu falei do vendedor malandro atrás, e são ínegras. E os deveres deles são negociáveis. Não, deixa, eu faço para amanhã. Não, isso aí eu não deu tempo para fazer, ele sempre tem uma desculpa para tudo, pessoal. Então, o que acontece? Vendedor CLT, sabe que o vendedor diz passo. Eu trabalho daqui até aqui, daqui para cá, eu não faço mais nada. E o duro, que ele deixa claro isso para você. E esse tipo de pessoa, qualquer coisas a mais, porque eu sempre falo, vendedor, ele tem que sempre procurar entregar mais do combinado. Ah, mas Fabrício, eu vendi, sei lá, pegar um produto aí, uma, sei lá, eu vendi uma caixinha de chá. Entregar mais do combinado é entregar duas caixinhas de chá, sendo que eu vendi uma só? Não. Entregar mais do combinado, por exemplo, a partir do momento que eu vendi para aquele cliente essa caixinha, o que é mais do combinado? Eu vou cuidar do atendimento, vou cuidar do pós-venda, eu vou atuar com ele de uma forma que ele se sinta seguro comigo e ver que eu sou uma pessoa de confiança, estabelecer confiança, mostrar para aquele cliente que eu me importo por ele, enfim, independente que seja só uma caixinha, deixar. E o vendedor CLT não faz isso. O vendedor, e o mundo comercial, tem horas que você tem que atender cliente sábado, tem horas que você tem que atender cliente domingo, tem horas que você tem que atender clientes fora de horário, o vendedor CLT não faz nada disso. Ele não foi, para ser bem sincero, para ser bem sincero para vocês, o vendedor CLT, para nós aqui, como consultoria, como o que nós aqui, todos os consultores aqui da RANK, o que nós pensamos sobre isso? Esse nem podia ser vendedor, na realidade. Vá trabalhar no almoxerifado, no administrativo, lugar que é rotina administrativa. Vendedor, não. Beleza, pessoal? Então, olha só, falei para vocês 11 tipos de vendedores que você não deve contratar, não deve ter dentro da sua empresa, e se você tem, pessoal, não estou falando para vocês que sair com o rolo compressor, mandando todo mundo embora, matando todo mundo. Não. Mas, se você tem, tenta mudar esses comportamentos, comece a analisar isso, e vê se tem como mudar. Se não, já pega um estagiário, já começa um processo de transição, já coloca uma sombra, já começa a deixar claro. Outra coisa que falta nas empresas, pessoal, é clareza de comportamento. Clareza de comportamento é muito importante. Qual é o comportamento que você, como empresário, você como, vamos dizer assim, dirigente de um departamento, como que você, qual é o padrão de comportamento que você quer? E muitas vezes não se tem clareza do padrão de comportamento. Como não se tem clareza, a própria empresa não dá clareza do padrão de comportamento que ela quer e que são coisas inegociáveis, as pessoas fazem o que elas querem, muitas vezes não são nem culpa delas. Elas acharam que aquilo ali pode ser assim, porque ninguém chegou e disse que não pode, que é diferente, não existe nada detalhado. Pessoal, minha empresa perguntar pra você, existe um código de ética aí dentro da tua empresa as quais as pessoas assinam? Um código de ética de padrão de comportamento? Você não tem que começar a pensar nisso, pessoal. Chama aí o teu advogado, advogado que atende a empresa, começa a falar com ele sobre a questão do código de ética de comportamento, coisas que as pessoas precisam ter um protocolo de comportamento na empresa pra você poder cobrar essas coisas. Beleza, pessoal? Então, toda quinta-feira não esqueça, pessoal, se inscreve aí no canal, tem um botão aí, se inscreve, toca no sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Nós gravamos aqui com muito carinho pra vocês, a gente procura levar esse conhecimento que é ajuda de verdade e outra. Eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, pessoal. Se vocês querem ouvir a verdade, vocês me ouvem. Se vocês não querem, se vocês querem ouvir, por exemplo, pessoas que vão assim, ah, e só sabem falar bonito, ah, e aquele vendedor entusiasmado, papapá. Não, gente, o mundo das empresas é diferente, acontece coisa diferente. Então, se você quer ouvir a verdade, você me ouve. Se você quer ouvir bajulação, você não me ouve. Porque eu vou falar muitas vezes coisas que vai doer. Porque eu acabei de falar aqui, pode ser que você é o culpado de todos os comportamentos de vendedores que eu falei aqui. Você é empresário, pode ser culpado. Você é gerente comercial. Você é diretor comercial, vice-presidente, presidente, CEOs. Qual é o padrão? E olha, gente, isso acontece em todos os tamanhos da empresa. Isso acontece na pequena empresa, na média empresa, nas grandes empresas. Então, gente, olhem para isso. Beleza? Se inscrevam no canal, toquem no sininho, mandem para os amigos. Nós estamos juntos sempre, todas as quintas-feiras, com nossos vídeos relacionados a vendas. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.